Já parou pra ver o que eu tava pensando aqui hoje? Falar dos pau-lá-fim. Falar não, não, já parou. Não, porque eu tava vendo um negócio ali que... Não, não. Não, vou falar sobre os pau-lá-fim. Os pau-lá-fim. Os pau-lá-fim. Os pau-lá-fim. Os pau-lá-fim. Rapaz, eu vendo o vídeo hoje. Eu lembrei na minha infância, porque... Quando a criança não pensa muito a licença. Aí o que que acontece? Aí eu pensei, uau... Os pau-lá-fim. São os caras... Só que eu peguei e fui ver hoje em dia os pau-lá-fim. Mas quando a gente era criança a gente pensava em crescer desse jeito. Mas só aqui também. Nosso pensamento era assim, viu bem? Desse junto aí. A gente sempre quis ter o capacete do Paulo Remi. A gente tem o capacete da moto. A gente tem o bastão de sábios. O baileiro de brinquedo. Faz o balãozinho. Olha o pau-lá-fim. E a gente brinca... Brinca de máscara. Ixi. Ai também! Como na nossa infância. Não pode faltar o violãozinho. Ainda tá com som ainda E eu lendo mais Quando eu acabo de assistir A mãe da gente vai encher as garrafas Opa que o negócio é encher a garrafa Meu Deus do céu Vai encher ali as garrafas Aí a pessoa também encher a garrafa Vai bem ali também ali no comércio Quando a gente gosta da gente estuda E tem que ir para o colégio Aí não vai para o colégio Não quero ir para o colégio não Aí começa a inventar uma dor A mãe tá dando biquinho O que é que tem? Tá dando uma dor por aqui Por aqui por aqui por aqui Não mãe porque tem um fiapo no meu cabelo Entrou um no outro aqui Aí meu cabelo tá todo enrolado assim Não mãe dá para ir para o colégio hoje não Mas na verdade é porque eu não queria ir para o colégio Eu queria assistir os paulo range Eita, a charra da hora de master Tempo quando a gente é pequeno A gente tem as coisas A gente não sabe né Mas é a vida né E por isso que a gente tem que cantar mesmo É a música original que fica aquela Mas na vida real é a música Só que é para arranjar É para arranjar É para arranjar Na vida real é a música Mas quando a gente é pequeno Valeu, curte o mito Tchau Tchau